Oiê! E mais uma dica pra vocês, uma coisa que eu faço há muitos anos e funciona. Vamos lá! Sabe quando a gente tem um esmalte em gel que ele suja? E aí eu tenho que limpar meu DAPA? Ou as minhas plaquinhas de gel, ou todos os meus pincéis, os cabos dos pincéis. Eu tenho um medidor aqui, vocês podem usar o DAPA de vocês pra poder tá medindo também. Eu vou trabalhar com 20, tá? 20 ml. A acessona que eu uso é da 5 esmaltes, é a mesma que eu uso pra poder remover a estrutura. Eu vou colocar 20 ml, ok, de acetona. Mas é um cleanser, tá? Pra poder limpar os materiais. Mas não é um cleanser, é pra você poder limpar a unha, a estrutura em gel da cliente. 20 ml de álcool isopropil. Preciso dessa formulação aqui, tá vendo? Benzeno de sulfato de sódio, ok, e lauromina óxida. A lauromina óxida, ele é um sabonificante. Veja, tá? Vou colocar a mesma quantidade aqui, em um borrifador, ou eu coloco aqui. Vamos testar? Olha, eu coloco aqui, tá? Você pode limpar só com a acetona? Pode. Só com o álcool isopropílico? Pode. Só que vai dar muito mais trabalho, ó. Tá vendo? Limpo tudo, tá? Sem estragar os meus potinhos de gel. Tá vendo? A dica de hoje pra vocês, tá? Dessa misturinha que a gente pode higienizar e limpar todo o material. Você gostou? Então, deixa teu coração aí, compartilha esse story com seus amigos. Que daí eu vou colocando mais dicas pra vocês. Beijo, tchau!